Se salto alto, esse seu nariz pra cima Bora meu barulho, bora na minha paleta aqui Me inventou esse aço, o bebe ou é que eu agora Eu agora, mas desse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, ou eu mudo de nome Já que você se acha O último bisco A última bolacha A bala que matou Eu faço assim A bala que matou Eu faço assim A bala que matou Eu faço assim De amor Quero morrer Bora bom, menino Minha dama é tola Só de mureira, viado De amor Quero morrer